Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se cê me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, nega Tá, então eu vou começar de cara Vai que vai papai, tudo seu Se joga Se joga Deu o que? Bora Deu cara Eu tô, velho, eu tô Bora então Então, Renatinho começa É isso, vai que vai Rapaziadinha, final, certo? Refel vs Alves Refel começa Irmão, poucas ideias, pai Vai que vai, mano Quebra esse maluco aí, tio Loco, aproveita que vai se jogar de cara Vai com destino, sono, olha pra trás e não para Porque no fim das contas, se olha, a arma dispara Sabe mesmo como é e a lei não para Toda hora esse papo de armamento Parece que pra esses moleque falta conhecimento Você acha bonito incitar a violência enquanto eu faço um verso eloquente e com competência Aí, aí A moral, falar de arma você ramela Melhor informação de arma é poder falar sobre ela Tenho que falar pros mermons não se envolver Porque é perigoso esse brinquedo faz morrer Esse brinquedo faz morrer e não faz bem Você falando de arma tá aparecendo com quem? Olha só como a vida é uma adversidade Enquanto eu trago um verso aqui com habilidade Aí O que você falou faz sentido pode crer, rapaz Uma arma, uma caneta, me diz qual mata mais Depende do que entende, depende a sepultura O que machuca mais, nove milímetro ou assinatura? Isso não machuca, tua ideia é ferida Porque a letra salva várias vidas Você sabe, né, meu mano, que a rima não é repetida Qual caneta pode salvar várias batidas? Ela salva a batida, veja bem Mas depende de onde essa caneta vem Você tem que tá entendendo e tomar cuidado Porque a caneta mata se ela vem de um autor emocionado Não depende de onde vem, eu sou perverso Depende da qualidade que escreve no verso Coisa que você não tem, pois você não escreve Por isso que agora pra sua mente ela deve Fechou, fechou rapazadinha Brabos Primeiro round na casa Certo, quem começou foi o Refel Acho que o Refel levou Vota no Refel Que acha que o Alves levou Vota no Alves Tá, aberta a votação E vai que vai, velho Aí, primeiro round aí foi do Alves Certo? Terminou? Começa e fé em Deus, mano Vai que vai, velho Aí, Refel Até falei com o LC sobre a aldeia De quando eu colei aí Em vocês dois eu dei uma peia Porque o bagulho a gente resolve no microfone É tete a tete igual esse papo do Bob e o Johnny Então não minta e vai ter revide Vem aqui tomar um pau de dupla Você e o Cid Entende? Aqui não tem moleque É tete a tete Pode vir que tem revanche Pode chamar eu e do rap Que você e do rap Esse papo é caô Eu fui aí ganhar batalha Que você não ganhou Ô meu irmão Você precisa aprender Que só o Kant me parou Coisa que você não vai fazer Você ganhou E a ideia ecoa É sua obrigação Pra você não viajar à toa Mas você rima bem Você tem a manha É fácil você batalha Você peida Fala merda e ainda ganha Ô meu Deus Olha só que sofrimento Então você tá peidando Na tua cidade há muito tempo Já que você tá na aldeia Há quatro anos E não ganha Que é o maior campeão mesmo Será que o Itussol Bar ganha? Ele é o maior campeão Mas tá suave Que agora você entrou em contradição Você viu que a sua moral Sozinha afroxe Você também é ignorante Fala do Kant Mas reclama se fala do Orochi Eu não falei do Kant Você não entendeu Falei que é o maior campeão Não disse da aldeia Tava falando do museu Você tá precipitado Garotinho Falando do Orochi Tá tomando leite ninho Caralho Alves Você é um cara treinado Pra que fazer essas rimas De novato emocionado Você tem mó caminhar Tem até barba na cara Você manda essa rima Não tem vergonha na cara Fechou 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 Eita porra Pega o multe aqui Quem acha que levou Foi Alves Vota no Alves Quem acha que levou Foi o Eiffel Vota no Eiffel É só abrir votação E clicar no nome Certo? Muito obrigado Vai que vai Dependente do resultado Aqui Quando tá votando Tem um convite Como o Alves já participou Quarta-feira A gente tem o quarto round Certo irmão? Vocês vêm aqui Dá uma entrevista Fala sobre a vida E etc Beleza? Então você é o convidado Da vez irmão Pode parecer Aparecer o programa Quarta-feira? Isso Via Discord Chamada de vídeo Bonitinho Então faz a barba Fica bonitinho Toma um banho Pente o cabelo Beleza mano Quarta-feira aqui As oito horas Tá bom? Tá convidado aí Tá ligado Certo? E rapazadinha É isso É isso Vai ficar aí mano Pra fazer o freestyle Por favor né Free dos campeões Vai que vai O Alva Foi da hora demais A minha participação No quarto round Queria falar pra geral Que tá aí Se puder assistir depois O Lucão falou que vai sair Vai sair no youtube Vai sair no youtube No quarto round do Alves Vai sair lá no youtube Fé que fé Pois é mano Eu curti muito Falei que foi a melhor entrevista Tá ligado? E eu participei mano É sempre bom mano É da hora mano Eu e o Refé Claro que batalha A gente gasta tudo aí Mas a gente é irmão Satisfação negão Batalhar Eu não é cachorro Tamo junto demais Você tá ligado É isso mano Eu tô muito feliz De verdade mano Muito feliz mesmo Queria ter conquistado Esse título aí Fui pra aldeia online Três vezes Bati na trave Duas E hoje tá dando bom É isso É bravo mano Com você eu sinto tudo levita Junta a gente sempre tá em habita Minha eu te amo não posso evitar Mas tenho que tá onde é mamabita Com você eu sinto tudo levita Com você eu sinto tudo levita